Olá meus queridos, quem disse que para fazer uma omelete você precisa quebrar alguns ovos? Você já pode comprar os ovos quebrados, em caixinha. Hoje a gente vai mostrar para vocês uma coisa diferente. É, a gente vai mostrar um ovo de caixinha, omelete de caixinha. Omelete de caixinha. Na verdade assim, eu sempre vejo isso, mas eu nunca tinha comprado. Ai, não matou. A gente está se queimando. Mas aí eu vi um detalhe aqui que me fez ficar com vontade de comprar. Ele é colesterol free, olha só. E fat free, não tem nem gordura nem colesterol. Então aqui as características dele, os ingredientes. Aqui os valores nutritivos. E é isso, essa omelete aqui são de vegetais do jardim. Você pode comprar só o ovo mesmo, ou pode comprar o ovo com vegetais. Então vamos para chacoalhar bem. Vamos fazer tempo real. E uma caixinha dessa, que tem 500 gramas, ela tem o equivalente a 9 ovos. 9 ovos. Então eu não vou usar tudo, a gente vai colocar um pouco aqui. 9 ovos sem colesterol, hein pessoal. Isso foi uma coisa impressionante que eu nunca viço. Mais ou menos uns 5 dólares. Vamos lá. Nossa, isso é feio. Ué, é o ovo. Meleca. Vamos lá, fazer uma omelete. Eu não vou nem falar aqui. É uma meleca, né? Misturar aqui hoje. Será que vai ficar bonito? A Fabiana já pôs uma manteiga, né? Para ter um colesterolzinho, né? Afinal. Não, para fazer omelete e não grudar, né? Como é que eu vou fazer omelete sem manteiga? Achar bem a caixinha aqui. E aí amanhã eu faço o resto. Ela fez metade, então ela rende bastante. Um detalhe interessante é que não tem colesterol, porque só tem a clara do ovo. Liquid egg whites, que é a clara mesmo. O interessante é que as características nutricionais deles são quase zero em tudo. Olha que interessante. Não, tem que ter proteína. Tem que ter proteína. É que na verdade, assim, a gema tem muito mais nutriente do que a clara. Proteína tem 6 gramas. É, aqui embaixo tem bastante coisa, ó. Bastante vitamina. Acho que eles adicionam vitamina, né? Bem saudável. Muito bem, estamos terminando agora. Ficou bonito, né? Tá ficando bonito. Acho que eu não vou virar, não. A virar é que é o charme. Não, a virada pode estar bem. A Fabiana tá com medo de virar. E rende bastante, né? Ela fez metade, ó. Metade da caixinha. Vamos ter que degustar, né? Pra ver se é bom. Muito bem, meus queridos. Eis aqui a grande omelete. Vamos testar, né? Omelete de caixinha. Vamos ver se é bom. Vamos lá. Primeiras damas. Fabiana. Gostoso. Bem temperadinho. Vamos ver. Olha aqui, ó. Bem de perto, ó. A textura. Feita só com clara, hein? Interessante. Acho que eles colocam algum corante pra ficar amarelinho, né? Vamos testar. Pô, falta um pouquinho de sal. E tem um pouquinho de um fundo do gosto. Me lembra um pouco um salgadinho. Tipo um Cheetos, assim, ó. Sabe? Não. Lembra aqueles salgadinhos de milho. Aqueles lá de saquinho, bem simplesinho. Sabe aqueles salgadinhos mais tosquinhos? Mas é bom sim, não é ruim não. Bom, aprovado. Aprovado. O interessante é que é saudável, né? Então... E é fácil de fazer também. Bom, não que seja difícil fazer com ovo, né? Mas... Eu sou um preguiçoso que não quer quebrar ovo, né? Basicamente é isso. Mas está registrado aqui. Achamos curioso. A gente quis mostrar pra vocês porque achamos uma coisa diferente. Comentem aí o que acharam. Gostaram do vídeo? Joinha. Se inscrevam no nosso canal e divulguem. Compartilhem. Compartilhem no Facebook. E assim, vocês podem falar pra gente quando isso já existir mesmo no Brasil. Porque como a gente já está fora há um tempo, na época que a gente saiu não tinha. Mas talvez agora tenha, né? É. Às vezes a gente está mostrando como uma super novidade e tem lá no Brasil. É, pode ser. É verdade. Comenta aí. Então tá. Valeu, pessoal. Até a próxima.